E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de tensa expectativa, o Supremo Tribunal Federal, por seis votos a cinco, decidiu que os condenados do chamado mensalão terão direito a novo julgamento. E para falar do impacto político dessa polêmica decisão, nós hoje recebemos o cientista político Fernando Abrúcio, que é coordenador do curso de administração pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Um dia realmente de tensão, de muita expectativa, para muita gente de frustração e também para outro tanto, um entendimento de que o Supremo acertou. Do ponto de vista político, o que é que estava em jogo nessa decisão, no voto de Minerva, que foi proferido hoje? Eu acho que houve um clima de politização extremada dessa decisão. Aqueles que, digamos, são mais adversários políticos daqueles que estão sendo julgados no que se refere ao mensalão, apostavam numa decisão rápida, em alguma coisa que pudesse ter um impacto muito forte. E fizeram todo um clima de terror, dizendo que isso levaria o processo a ser procrastinado, todas essas coisas, com o judiciário lento, benefício de gente que no fundo já foi condenada, coisas assim. E acho que apostaram com muito forte, ou seja, gastaram muitas cartas num momento que eu acho que não deveria. Do lado do governo, ao contrário do que muitos pensam, eu acho que para o presidente Dilma seria muito melhor que o processo acabasse o mais rápido possível. Porque é menos ruído no debate político eleitoral. Embora eu acho que esse ruído, e olhando um pouco a pesquisa do Datafolha hoje, é um ruído que está cada vez mais concentrado numa parcela da população. E tanto aquelas pessoas que foram às ruas em junho, como aquelas que votarão em 2014, eu acho que tem temas mais importantes, referentes à saúde, à educação, à postura dos políticos, que não será o mensalão que vai definir o voto dessas pessoas. Agora, o Supremo também estava sendo julgado pela população, por quem está acompanhando? Porque a gente fala pela população, como fala em opinião pública, quando uma massa muito grande de brasileiros não está nem sabendo do que está se tratando. Eu acho que falar em embargo infringente dá até tontura para muita gente. Então, assim, aqueles que acompanham, a imagem, a credibilidade do Supremo, hoje estava sendo avaliada também? Eu acho que a aposta de muita gente no Supremo é a credibilidade de médio e longo prazo. No curto prazo, quem estava querendo julgar o Supremo eram certos grupos que imaginavam que precisavam colocar o Supremo contra a parede. Vejam, é claro que o Supremo tem que ouvir a sociedade. O Supremo não é um órgão descolado da sociedade. Mas ele deve ouvir a sociedade segundo certas regras e normas que têm a ver com a justiça, com o direito. Então, hoje o voto do ministro Celso Melo, claro que ele ouviu a sociedade. Não é um voto meramente, como se chama, garantista. É um voto que tem a ver com uma certa ideia na sociedade, segundo a qual alguns direitos individuais, um deles é de ser julgado pelo menos duas vezes no que se refere a alguma condenação penal, e que não é algo inventado por brasileiros, isso está presente no direito internacional. Isso é um julgamento, é uma ação que tem um caráter político também. Mas a questão é a seguinte, as pessoas que estavam envolvidas, os réus que já foram condenados, são personalidades muito conhecidas do universo político, do poder político, e com muito destaque, conhecidas de muita gente. E no Brasil existe aquele senso comum, que a justiça não existe para pessoas com algum tipo de poder ou com muito dinheiro. Existe para pobre, para negro, é assim que parece que a gente ouve como quase um senso comum. Então, nessa decisão de hoje, de oferecer com amparo na lei, a condição de um novo julgamento para ricos e poderosos, pode reforçar esse senso comum? Eu acho que para uma parcela da população, sim. Mas no fundo, na verdade, até o mais pobre tem o direito, no caso penal, a um duplo julgamento. E muitas vezes isso não ocorre no Brasil, porque o pobre não tem o advogado, não tem o acesso à justiça. Não chega, né? E esses que estavam lá, tem o acesso à justiça. Mas, Maria Lídia, eu acho que um ponto essencial que as pessoas ignoram é que, do ponto de vista político, que é o mais importante, porque é um julgamento do Supremo. As pessoas que estão sendo lá julgadas já perderam politicamente. E perderam em que sentido? Essas pessoas tinham postos muito importantes no governo, no PT, foram substituídas. E hoje, quem manda no governo, no PT, não são essas pessoas. Eu diria até que o PT de São Paulo, o grupo hegemônico, foi destruído. E foi isso que permitiu ao presidente Lula, por exemplo, criar a candidatura do prefeito Fernando Haddad. Quer dizer, mudou o quadro político. Foi bom se eu lembrar isso, porque na época da eleição para as prefeituras, havia, sim, uma impressão que o impacto no resultado dessa eleição seria fortíssimo, em função do julgamento que estava em andamento e de uma forma, assim, clamorosa, com muita visibilidade. E o que nós vimos, vamos dar o exemplo de São Paulo, foi que foi eleito o candidato do PT, com tudo que se falava da fragilização progressiva do Partido dos Trabalhadores. Para o ano que vem, 2014, no seu entender, nós teremos um novo julgamento. Vamos repetir aquele cenário do ano da eleição para prefeituras. Acredita que, dessa vez, possa ter algum impacto que traga um prejuízo para candidatos do PT? Eu acho que pode ter um impacto um pouco maior, porque eleição municipal é eleição que escolhe prefeito. Não pode ficar discutindo um mensalão como se o prefeito pudesse mudar isso. Os eleitores, normalmente, são mais inteligentes que os analistas, por aí afora. Não estavam interessados nisso. Queriam saber qual era o prefeito que melhoraram o transporte, a saúde, a educação em São Paulo. No plano nacional, acho que já muda um pouco a dimensão. Mas é bem provável que o processo acabe já no primeiro semestre. E, no fundo, boa parte do debate no mensalão é para os convertidos. Ou seja, para quem é a favor de uma certa celeridade, para quem é contra isso. E a grande massa, na verdade, não tem isso como seu tema principal de voto. A última questão, muito rapidamente. Do ponto de vista das instituições, da democracia. Eu li editoriais de grandes jornais, do Estadão, do Globo, em que chamava atenção para um grande risco para uma fragilização das instituições, no geral, do próprio Supremo e para a própria democracia. No seu entender, existe esse risco com o resultado do julgamento de hoje? Eu acho que isso é histerismo. Não há nenhum risco. E o Supremo, na verdade, aponta mais para o futuro do que para o passado. E eu acho que instituições, a melhor forma de avaliar instituições é a capacidade de elas apontarem mais para o futuro do que para o passado. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.